Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. A primeira virtude desse amor é que ele é indestrutível. O amor ágape é forte, aguenta tudo, vamos dizer assim, ele suporta o sofrimento e aguenta qualquer coisa, ele sobrevive a tudo. Se pela graça de Deus você estiver amando alguém com o amor ágape, poderá afirmar que nada acabará com este amor, porque você está amando a pessoa com o amor de Deus, e o amor de Deus é forte e suporta tudo. O amor de Deus é indestrutível. Observando um pouco mais esse conjunto de virtudes, vemos que o amor ágape é incondicional, diferente do amor humano, que é sempre condicional. O amor humano é baseado em atitudes. Olha, se você fizer isso e isso e isso, então talvez eu ame você. Esse é o amor humano. É assim que os pais amam seus filhos e que a maioria dos casais se ama. A pessoa que recebe o amor condicional, esse amor que depende das atitudes, está sempre insegura, porque mesmo que seu comportamento tenha sido bom hoje, quem garante que conseguirá um bom comportamento amanhã, hein? Uma mulher que é amada pode ser uma boa parceira sexual, mas vive insegura. O que poderá acontecer se, por causa de uma doença ou qualquer outra coisa, ela não tiver mais a mesma performance? E o marido que é amado porque sustenta bem a família? Será que ele não teme passar por uma crise, uma depressão ou desemprego e deixar de ser amado? Crianças que são amadas condicionalmente vivem inseguras porque não sabem se podem manter o comportamento que seus pais exigem. Esse é o amor humano e não é o amor ágape sobre o qual Paulo nos fala nesse capítulo. O amor ágape é sempre incondicional e diz para a pessoa amada, amo você de qualquer jeito. Que bênção maravilhosa contar com você. Muito obrigado por estar aqui. Esperamos que você já tenha se inscrito no nosso canal. Se ainda não, inscreva-se. Outra coisa, cadastre-se gratuitamente no Encontro com uma Palavra. Clique no link que está na descrição aqui, é só clicar e preencher direitinho ali. Você vai se cadastrar gratuitamente e vai receber ainda mais material, vai estar mais próximo do Encontro com uma Palavra. Enfim, isso vai ser uma bênção muito grande. Um abraço aqui do Pastor Edson Bruno para você. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto